Rapaziada, eu acordei aqui agora, mano, e a Nathalia sumiu. Ela simplesmente sumiu. E eu sei que ela sumiu porque, basicamente, a gente instalou um sistema de segurança aqui em casa que mostra exatamente onde tem gente. E o sistema tá falando que não tem gente em lugar nenhum aqui em casa. Fora que na cama também não tem. Ela não tá aqui na cama. Eu já comecei a gravar porque... Sei lá, vai que ela tá fazendo algum tipo de trollagem comigo, alguma coisa. Pelo menos eu tô gravando, eu não vou perder nada, entendeu? Amor? Amor, você tá por aí? Amor, você tá por aí? Isso é bem bizarro, tá? Bem bizarro. Porque, tipo assim, a gente, normalmente, a gente acorda juntos. A gente já começa a fazer as coisas do dia juntos. E não faz sentido ela simplesmente ter desaparecido ou saído de casa sem me falar nada, tá ligado? Amor, eu tô te procurando. Olha, se for algum tipo de trollagem, algum tipo de brincadeira, eu não quero participar, tá? Amor? Ué, parece até que alguém dormiu nessa cama. Nathalia Aimé. Mano, que bizarro. Ela não tá em lugar nenhum. Já sei, ela pode estar aqui embaixo, ó, escondida, pra eu não ver. Nathalia? Ué, não tá aqui também não. Ih, rapaziada, sério mesmo. Isso tá começando a me assustar, véi. Não era pra isso que tá acontecendo. No estúdio ela também não vai estar. Nathalia? Ah, mano, olha só. Instalei aqui isolamento acústico. A gente tá arrumando o estúdio. Mas, mano, a Nathalia mesmo eu não tô encontrando. Nathalia? Ai, mano. Amor, se você aparecer eu te dou cem reais. Cem reais de graça. Não? Nada? Quatrocentos reais? Quinhentos? Ai, mano. Eu te dou mil reais. Se você aparecer eu te dou mil reais. Combinado? Amor, eu tô falando sério, véi. Ah, não tem ninguém ali. Sério, isso tá muito bizarro, mano. Muito bizarro. Quando acontecem essas coisas, normalmente não é coisa boa, tá ligado? É. Pior que ela não vai estar aqui, né, véi? Por que ela estaria aqui só se ela estivesse brincando com os cachorros? Os cachorros estão aqui, ó. Olha só, né, filho? Cadê a mamãe? Você viu ela? Bom dia. Seu irmão viu também? Sério. É o último lugar pra eu olhar é aqui atrás agora, aqui do lado, né? Moço, tá por aí? Se você tiver já parece que eu... Sério. Eu não tô brincando com... Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Vocês estão reparando a mesma coisa que eu tô reparando? Mano, simplesmente aqui, onde tinha aquele meteoro gigante que tinha caído do céu, ele não tá mais aqui, tá ligado? Só tá agora esses pedregulhos que ficaram, mas o meteoro mesmo, que era a parte maior, sumiu. Pra quem não sabe, caiu nesse vídeo de paraquedas, mano. Há um tempo atrás, a gente escutou um barulho de alguma coisa caindo aqui no quintal. E quando a gente chegou, era simplesmente um meteoro, mano. Era bizarro, ele era bem maior, ele era uma pedra gigante, parecia uma rocha que veio do céu. E depois, inclusive, a gente chegou a abrir esse meteoro, a gente abriu, a gente abriu ele pela metade e tinha um liquidozinho dentro dele. Só que agora, parece que, sei lá, alguém levou esse meteoro daqui. Peraí, e se a mesma pessoa que levou o meteoro for a responsável pelo desaparecimento da Natália? Mano, agora eu tô mais preocupado. Agora eu tô mais preocupado. Inclusive, agora tá começando a chover. Tá, deixa eu voltar lá pra dentro. Que, mano, sério, eu não sei se esse meteoro é alguma coisa extraterrestre, né, ou se é algum mal entendido. Mas se isso tiver feito a Natália desaparecer também, eu realmente não sei o que fazer. Mano, sério, isso não tá fazendo sentido nenhum. Nenhum na minha cabeça. Porque a Natália, ela nunca sa... Lívia? Sim. Ó, o que que você tá fazendo aqui? Eu venho gravando na mansão da Lagoa. Não, tá, mas como que você chegou aqui? Pra falar a verdade, eu não lembro tão bem. Peraí, você não lembra como que você chegou aqui na mansão da Lagoa? Quem que te trouxe aqui? Não, eu não sei, eu só me lembro de ter aparecido aqui. Você só lembra de ter aparecido aqui? Do nada, você não sabe como que você veio, você só apareceu aqui em casa e agora tá aqui jogando, jogando no celular e sentada no sofá? Sim. Tá, tá, e você viu a Natália em algum lugar? Ah, eu vi, eu vi, eu vi sim ela. E aonde que ela tá? Me fala. Ah, mas não foi hoje, eu vi ela há cinco dias atrás. Ah, mas eu tava querendo saber hoje, Lívia, eu quero saber hoje onde que a Natália tá, porque ela desapareceu. Mas eu acho que a necessidade procurar. Hum, não tem jeito, velho, eu já procurei, eu já procurei na casa inteira, procurei até lá fora, a Natália não aparece em lugar nenhum. E aí agora você aparece aqui em casa, no sofá jogando e não lembra como que você chegou aqui. Me fala o seguinte, aonde você tava ontem à noite? Eu não me lembro. Você não lembra onde você tava ontem à noite? Não, eu não me lembro. E antes de ontem, antes de ontem? Eu também não me lembro. Mas você não foi na escola? Ontem de ontem, era muito longe desse dia de hoje. É, antes de ontem tem dois dias atrás, mas você não foi na escola essa semana? Eu fui, mas eu não sei como é que eu fui parar aqui, não sei, eu não lembro onde eu dormi, não sei onde que eu, não sei como é que eu veio aqui. Ah, mano, isso tá ficando cada vez mais bizarro, tá? Tá ficando cada vez mais bizarro, não faz sentido nenhum na minha cabeça. Tipo assim, ontem à noite eu tava com a Natália, a gente assistiu até um filme. Aí eu acordo hoje e a Natália já não está mais aqui. Eu procuro ela pela casa toda e ela desapareceu. O meteoro desapareceu também. E aí agora eu encontro simplesmente a Lívia aqui em casa e você não sabe como que veio pra cá? Pois é, não sei como que eu vim pra cá, não sei. Como que eu dormi em algum lugar, não lembro. Você não lembra nem como que você dormiu? É, não lembro da posição que eu dormi, não sei. Nem que eu dormi com alma. Às vezes você dormiu pro lado, às vezes você dormiu de barriga pra baixo, né? Às vezes eu dormi assim, assim. Entendi. Nem isso você tá lembrando. Eu não lembro de nada. Ai, mano, sério. Eu não tô entendendo mais nada que tá acontecendo. Não tô entendendo nada que tá acontecendo. Eu procurei em todos os lugares da casa. Vocês estão de prova. Eu olhei em todas as janelas, todos os buracos, todos os lugares que tinham como alguém entrar. Na verdade, essa foi a única janela que eu não procurei ainda, né? Então, assim, só pra desencargo de consciência, não tem. Não tem, simplesmente não tem ninguém aqui. Ali, pra quem não sabe, já é a rua. Ué, vocês tão vendo a mesma coisa que eu? É, peraí. Peraí. Você tá aqui? O que você tá fazendo aqui? É o que você tava me procurando, né? Não, o que você tá fazendo aqui? Não, o que você tá fazendo aqui não. Eu perguntei errado, tá? Por que você não apareceu quando eu tava te procurando? Porque eu não tava aqui em casa. Ah, então você realmente não estava aqui em casa. Não, é. A Lívia chegou, aí a gente foi lá no parquinho. Ah. Passear. E aí, a hora que eu voltei, eles tavam me procurando. Aí eu quis trolar, coloquei ela pra dentro e escondi. Ah. Olívia. Então quer dizer que você tava fazendo parte dessa trollagem? Tava. Por isso que você tava falando que não lembrava o que tava acontecendo? Sim, eu não... Mas eu lembro de tudo o que tava acontecendo. Mas eu não lembro quando eu tava dormindo, né? Porque eu não sei. Ah, oh, de verdade. Eu não posso acordar tranquilo nessa casa. Vocês já começam a fazer uma trollagem, mano? Sério, me deixa pelo menos acordar. Abrir o olho. É tomar um café da manhã. Sério? Claro que você pode. É porque eu cheguei aqui e você já tava achando que eu tinha sumido. Eu acho que eu achei que você tinha sumido. Você não tava aqui, você não tava em lugar nenhum. E eu vou te falar mais, tá? Foi uma tacada de mestre você ter desaparecido com aquele meteoro. Inclusive, caiu do céu. Meteoro? Por que meteoro? Ué, o meteoro. Você não desapareceu com ele? Pra eu ficar pensando que você tinha sido, sei lá, puxada pelos extraterrestres? O meteoro sumiu? O meteoro sumiu. Onde você colocou ele? Não, não foi eu não, meu bem. Como você não foi você? Não foi eu não, ele sumiu mesmo. Amor, para de fazer brincadeira, tá? Já acabou a trollagem. A porra, eu vou confessar tudo agora. Não, eu não desapareci de propósito. Eu fui brincar valido no parque. A hora que eu voltei, você já tava achando que eu tinha sumido. Eu não peguei meteoro nenhum, eu prometo. Pera, então o meteoro sumiu e desapareceu de verdade? Uai, é. Eu nem tava sabendo que ele tinha sumido. Ai, meu Deus. Isso não é normal, véi. Isso não era pra tá acontecendo. Meu bem, eu te falei pra você não deixar o meteoro lá fora. Será que quem levou o meteoro tá aproveitando dessa situação pra eu achar que foi você que sumiu com o meteoro? Faz sentido. Meu bem, tem alguma coisa estranha acontecendo aqui, tá? Tem alguma coisa estranha acontecendo aqui. De verdade, Lívia. Vem, vem. Vamos pro quarto. Vamos fazer alguma coisa. A gente precisa descobrir aonde foi parar aquele meteoro que tava aqui em casa. Não vai precisar. Vamos fazer alguma coisa? Vamos fazer alguma coisa? Vamos fazer alguma coisa? Amém.